Os comportamentos suicidas são muito comuns na população trans. Tem estudos que falam que os adolescentes e os adultos cometem entre 5 a 8, 10 vezes mais do que a população mundial. Isso pode estar ligado tanto às questões subjetivas quanto ao que hoje está se estudando muito, que se fala, que é o estresse de minoria. Onde você, por ser minoria, sofre um estresse e vai internalizando ou vivendo determinadas situações onde você se questiona. Onde você, por ser minoria, sofre um estresse de minoria. Onde você, por ser minoria, sofre um estresse de minoria. Onde você, por ser minoria, sofre um estresse de minoria. Onde você, por ser minoria, sofre um estresse de minoria. Alexandre, boa noite. Seja bem-vindo novamente ao canal. Já é a tua terceira participação aqui conosco e o assunto não termina, né, meu caro? Olha, esse é um assunto que vai perdurar por muito tempo, Móris. Agradeço o convite, prazer estar aqui. E acho que esse é um tema que vai perdurar durante muito tempo. E eu espero que perdure, porque é um questionamento que tem que se ter o tempo todo. Pra cada nova geração que vier ao mundo, esse é um tema a ser falado, a ser vivenciado. Então, a gente está fazendo, né, Alexandre, uma série, e eu estou feliz realmente de iniciar essa série com você. A gente está produzindo uma série do canal em parceria com a Fundação Tite Setúbal, que é sobre a saúde mental na comunidade trans. Esse é o tema. E com você, eu acho que tem mesmo a característica de ser uma conversa iniciática, na medida em que você coordena, né, o Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do HC. Isso é. Então, é nessa qualidade, enquanto psiquiatra, né, que eu vi em você o interlocutor pra gente iniciar essa série. Então, num primeiro momento, Alexandre, eu queria ouvir uma consideração geral sua. Quando você escuta esse tema, a saúde mental na comunidade trans, o que ele desperta em você? Olha, tem a ver com a minha tese de doutorado, né, onde tudo começou, vamos dizer assim, e desperta uma coisa que é o quanto a comunidade, o quanto ser trans, ser transgênero, carregue em si algo que pode ser uma questão ligada à saúde mental ou o quanto ser trans, ser transgênero remete a uma visão da sociedade que pode gerar problemas na saúde mental dessas pessoas. Ah, certo. Então, é uma dupla mão aí. Tem duas perspectivas, então, né, que é a perspectiva subjetiva e a perspectiva da sociedade, né? Isso, perfeito. Interessante, interessante isso. Historicamente, antes, eu queria que você nos situasse primeiro historicamente sobre esse tema, né? Sobre o tema da transexualidade, né? Como é que ele se situa historicamente nas nossas vidas? Olha, sempre existiu, sempre existiu. Em algumas culturas, algumas sociedades, foi mais aceito, em outras foi completamente reprimido e sobreviveu na obscuridade, na penumbra, mas sempre existiu. Na realidade, ser trans faz parte da variação, da variabilidade, da diversidade em termos de sexualidade, de expressões sexuais que a nossa espécie tem. Então, assim, sempre existiu e vai continuar existindo. A grande questão é que na nossa cultura ocidental, por questões morais, religiosas, muito pouco se falou, né? Então, assim, tem personagens históricos ao longo do desenvolvimento da nossa espécie que foram transexuais, que foram transgênero, e que a gente acaba descobrindo na medida em que você vai atrás, que você busca, que você escarafuncha, num sentido quase que arqueológico desse tema. Mas sempre existiu. É que a gente se deu conta, há pouquíssimo tempo, na nossa cultura ocidental. Qual que é o tempero brasileiro? A gente sabe que no Brasil, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, e, ao mesmo tempo, tem uma estatística interessante que é o país que mais consome pornografia transexual no mundo. Como é que você explica esse fenômeno? Eu acho o nosso país uma preciosidade por tudo. A gente é um caldo de cultura, vamos dizer assim, onde todas as expressões podem existir. Mas a gente aprende desde pequeno que uma coisa é o que você mostra para o mundo. Outra coisa é o que você vive na sua particularidade. Então, esse paradoxo que ser brasileiro carrega, eu acho muito, muito interessante. E acho que tem tudo a ver com essa questão de seu país que mais mata população transexual e travesti. E, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia trans. Porque tem uma coisa, a sexualidade brasileira está sendo expressa, e, ao mesmo tempo, essa chave da sexualidade com a moralidade que nos guia. a gente é muito moralista. A gente comenta da vida de todo mundo o que o outro tem de errado, mas a gente não revela o que a gente tem de errado. É fácil falar dos outros. A gente não cuida do nosso quintal. A gente fica cuidando do quintal dos outros. Então, seria uma espécie de falso moralismo, não é? Na realidade, é. Tem esse sentido. Mas, para mim, é uma moral também. Uma outra moral de que você se isenta e você passa a ser dono de uma conduta que não pode ser questionada. A tua conduta é a mais correta que tem. Eu não sei de onde vem essa conduta correta, porque eu não conheço nenhuma conduta correta. A não ser em algumas coisas da matemática, das ciências exatas. O resto, o ser correto, o ser errado, é uma questão de proporção, de mistura, de alquimia, vamos dizer assim. Mas a gente carrega isso. Ser brasileiro, e aqui no Brasil, na América Latina, de maneira geral, mas aqui no Brasil tem esse jogo das aparências. É o país que, no carnaval, os caras se vestem de mulheres, os homens heterossexuais, cisgêneros, mas assim se divertem, mas não respeitam as mulheres, são super machistas. E essa vivência identitária de outras pessoas provoca reações muito violentas. Eu fiquei um pouco impressionado de saber que a expectativa de vida de um transexual no Brasil é de 35 anos. 35, Alexandre. É muito pouco. Mas pensa no Brasil total. Porque a gente pensa no Brasil na nossa convivência aqui. São Paulo é Brasil. É. Mas São Paulo é a cidade de maior aceitação da população trans dentro do Brasil. E olha que está longe de ser o ideal. Mas ainda é uma cidade que, nos últimos 25 anos, se tornou muito inclusiva para a população trans. Então, assim, São Paulo não é um retrato desse Brasil profundo. Ah, certo. Então, assim, quando você fala 35 anos, envolve São Paulo, envolve Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, as grandes capitais do Brasil, mas envolve o Brasil profundo mesmo, que tem muitos ranços, tem muitas questões em termos de moral, de costumes, de religiosidade. Eu acho que a gente entra naquela situação que os Estados Unidos passaram há pouquíssimo tempo com aquele qual é a verdade, qual é o verdadeiro norte-americano, dos extremos, costa oeste, costa leste, ou das planícies mesmo, que elegeram o Trump. Então, assim, a gente tem muita coisa nesse sentido do Brasil profundo, na minha opinião. Agora, a gente entrando, eu achei interessante isso que você comentou, quando a gente falou de saúde mental, você falou de duas, vamos dizer assim, duas raízes de questionamentos, a que vem de dentro e a que vem de fora. Sim. Eu queria falar um pouco separadamente de cada uma, se é que é possível falar separadamente. Lembrando que eu vi também um estudo que dizia que 41% era uma média mais alta, muito alta, 41% que já tinham pensado em cometer o suicídio, né? Sim. Então, os comportamentos suicidas são muito comuns na população trans, tá? tem estudos que falam que os adolescentes e os adultos cometem entre 5 a 8, 10 vezes mais do que a população mundial. Isso pode estar ligado tanto às questões subjetivas quanto ao que hoje está se estudando muito, que se fala, que é o estresse de minoria, onde você, por ser minoria, você sofre um estresse e você vai internalizando ou vivendo determinadas situações onde você se questiona, tá? Então, aí tem a ver com essa vertente mais externa. A vertente interna são as características dessa população mesmo, tá? Então, tem estudos que falam que autismo, espectro autista, né? É muito comum nessa população e é, você vê uma significância de indivíduos que têm conjuntamente, né? O diagnóstico de incongruência de gênero e de transtorno do espectro autista. E acho importante falar aqui que, assim, diagnóstico não significa necessariamente doença, tá? Transtorno mental. Então, a transexualidade é um diagnóstico médico porque é importante que seja um diagnóstico médico para permitir as intervenções que algum indivíduo trans possa requisitar. E aí, só perante o diagnóstico que eu, como médico, posso fazer uma intervenção hormonal ou cirúrgica, tá? Não é muito diferente também do que a psicanálise faz, do que a psicologia faz, quando faz um diagnóstico para propor uma terapia, que também não deixa de ser uma intervenção, tá? Então, então não é um transtorno, né? É importante deixar isso claro? Não, é uma variação da nossa espécie, assim como eu não gosto muito da comparação com a homossexualidade, porque são dois fenômenos completamente distintos, né? Um fala da identidade de gênero, que é a noção de ser homem, mulher ou algo ali no meio, e a homossexualidade fala da escolha da parceria sexual. Então, são fenômenos distintos e a homossexualidade não perde intervenção médica. A transexualidade, algumas questões de identidade de gênero, alguns transgêneros, sim, pedem a intervenção médica. E aí eu preciso ter esse diagnóstico. Em uma entrevista, você me falou que era mais ou menos 1% da humanidade, né? É menos de 1%. Menos de 1%. Menos de 1% que vai ter essa vivência de incongruência de gênero. Sim. Então, não é tão comum, mas é uma situação que a pessoa é confrontada consigo mesmo e com o social. Então, isso é uma situação de muita fragilidade, de vulnerabilidade desse indivíduo. Sem dúvida. que tipo de discurso chega na clínica? Olha, eu já ouvi de tudo, de tudo. De pessoas que tiveram apoio familiar, que se reconheceram, se sentiram diferente, e o ser diferente causa algumas questões nesse indivíduo, porque é sempre assim, né? Se você se percebe diferente, você não pertence à maioria. Então, isso te dá uma sensação de estranheza. Você não faz parte daquele meio como um todo. E já ouvi situações que a aceitação familiar foi super importante para ter uma vida tranquila, adequada, saber se posicionar, saber se colocar. já vi histórias trágicas de violência dentro da família, da cidade, do meio onde vivia. Isso em crianças, adolescentes e adultos. É importante dizer que, para a transexualidade, tudo começa na infância. Então, assim, a história já vem desde os três, quatro anos de idade. E isso gerando questões na família. E aí eu acho interessante essa discussão, o quanto o social, o ambiente interfere, o quanto pode ter uma base orgânica, que é o que eu acredito que tenha mesmo. Mas, assim, todos nós nascemos em famílias cis heteronormativas. Por quê? São pessoas cis, heterossexuais, que transaram e tiveram filhos, a grande maioria, a grande maioria da população. O cis, o que é só um vocabulário? O cis? É cisgênero, aquele que não tem nenhum problema entre o seu sexo, que é sempre biológico, e a sua identidade de gênero, que é subjetiva. Isso significa que eu nasci macho, sou homem e posso ter um comportamento mais masculino ou mais feminino, isso é cultural, mas isso é cultural, o comportamento masculino ou feminino. Agora, o sexo tem essa base biológica e a identidade de gênero é uma mistura, é algo que é completamente subjetivo. Imagina se você tivesse nascido nesse corpo e a tua identidade de gênero fosse completamente feminina, você se reconhecesse como uma mulher. Isso é um drama, isso é uma coisa complexa para a nossa cultura, para a nossa sociedade e para o indivíduo que está imerso aí. Entendo, entendo. Entende? Sim. Você, Alexandre, conta um pouco para a gente do trabalho que você faz na ambulatória. Olha, eu comecei trabalhando com a população adulta lá nos anos 90 do século XX, logo depois saiu a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi o primeiro órgão de classes a fazer uma resolução para a população transexual, que era uma coisa que a classe médica devia para a população transexual, desde os anos 70 com a história do professor Roberto Farina e tal, a classe médica não se interessava e fugia do trabalho específico com a população transexual. Aí, nos anos 90, a gente recebia só a população adulta. Então, assim, trabalhei durante vinte e tantos anos só com adultos e 99,9% dos adultos diziam que tudo tinha começado na infância. E eu me perguntava onde é que estão as crianças e os adolescentes trans. Eles eram uma população invisível. Até 2010, quando eu montei o Antigos, o Ambulatório Transdisciplinar, e aí chegaram os dois primeiros adolescentes e as primeiras crianças. Aí, em 2015, a gente fechou o acesso para a população adulta, porque na cidade de São Paulo já tinham vários ambulatórios, vários centros trabalhando com a população transadulta, e aí a gente optou por se dedicar às crianças e aos adolescentes. e hoje é a nossa população. A gente trabalha com crianças, adolescentes e os adolescentes que viraram adultos, porque as crianças viram adolescentes e os adolescentes viram adultos. E hoje, na população adulta, a gente já vê uma resposta do trabalho que a gente faz, que a gente ainda tem alguns adultos aguardando a cirurgia da época que a gente recebia a população adulta, e a gente tem alguns adultos que a gente acompanhou, uma grande maioria na adolescência e uma pequena parte no final da infância, da segunda infância. E a gente percebe que são populações completamente diferentes, porque essa população que restou, que chegou como adultos foi uma população muito sofrida, muito... Não ouvida, não ouvida, não ouvida. não ouvida, não validada, não reconhecida. Essa população de adolescentes que se tornaram adultos, eles têm uma outra postura, uma outra noção do que querem, do que podem, do acesso que têm. Então, assim, está em marcha uma grande revolução de mudança dessas vivências. Então, uma população que você não ouve mais dizer que é monstruosa, que é uma bizarrice, que tem alguma coisa de errado com ela, é uma população que se reconhece e está tranquila com quem é, mas que não precisou passar por uma situação quase que política de afirmação e de dizer, olha, eu existo, eu tenho meus direitos. essa população de adolescentes para adultos hoje já tem alguns direitos garantidos, faltam muitos, mas já tem alguns direitos garantidos, então ela já tem um certo reconhecimento social e que aí isso facilita muito a vida dessas pessoas. A briga é outra agora, as brigas, as batalhas são outras agora. É interessante pensar nessas questões como um todo. e é um tema que não termina, porque são pequenas batalhas cotidianas mesmo. Como é que é o processo? A pessoa procura você e vocês fazem um atendimento, um diagnóstico e aí se decide se uma situação de cirurgia ou não é mais ou menos por aí? Olha, como a gente hoje só trabalha com crianças e adolescentes, a gente tem um tempo muito bacana para acompanhar essa população, essas crianças, esses adolescentes e as famílias. A gente trabalha com demanda espontânea, a gente não usa os encaminhamentos do sistema de saúde do estado de São Paulo. as pessoas têm acesso ao ambulatório via um e-mail, marcam a triagem, 99% das triagens sou eu que faço, que é um primeiro contato com o ambulatório e eu acho importante eu dar a cara no ambulatório pela experiência, pelo jeito que eu trabalho e é muito interessante receber as famílias, porque são as famílias que marcam, não são nem as crianças nem os adolescentes. E é muito interessante, no início a gente ainda recebia algumas famílias que vinham pedindo para a gente consertar os filhos. Hoje, é uma raridade absoluta uma família que venha pedindo para a gente consertar a criança ou o adolescente. A grande maioria vem pedindo ajuda para facilitar a trajetória dessa criança e desse adolescente. na triagem a gente faz uma hipótese diagnóstica, é marcada uma avaliação pediátrica e psiquiátrica no ambulatório que a gente tem. A partir dessa avaliação é feita uma hipótese diagnóstica que tem a ver com o que foi feito na triagem e aí é proposto o acompanhamento que a gente chama de longitudinal, ao longo do tempo. Se há uma criança que chega pequena, a gente tem muito tempo para acompanhar essa criança, essa família no sentido de favorecer essa criança a ser quem ela é, não quem a sociedade ou alguém gostaria que ela fosse. A mesma coisa com os adolescentes. Se chega perto da puberdade, uma grande questão é essa, é a mudança corporal. E aí a gente conversa com esse adolescente, com a família e juntos a gente pensa se vai ter indicação de bloqueio de puberdade, bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise ou não. Que é uma atitude completamente irreversível e só se faz dentro de um projeto de pesquisa aqui no Brasil, é a única possibilidade. Não é feito corriqueiramente, não é feito no SUS, é feito em alguns centros que estão pesquisando essa possibilidade de intervenção se isso facilita a vida dessas pessoas ou não. Tem pouco tempo, a gente tem dez anos de ambulatório trabalhando com essas crianças e esses adolescentes e nas questões de bloqueio e aos 16 anos a gente entra com a hormonioterapia cruzada, hormonioterapia que tem a ver com a identidade de gênero daquele adolescente. Cirurgia, hoje no Brasil, é só depois dos 18 anos. Então, assim, as coisas têm fluído de uma determinada forma que tem sido muito interessante. A gente dá muita alta no ambulatório porque nem todo mundo que chega no ambulatório vai seguir esse processo ipsis literis. Muitas crianças, a gente percebe que apesar de ter um comportamento expresso cross-gender, do outro gênero, não tem uma questão identitária. Então, aí vai ser homossexual, bissexual, pansexual, sei lá eu o que vai ser, mas não é alguém que necessite desse acompanhamento. Não tem nada que precise de uma intervenção nossa para facilitar a vida dessa criança. Então, já vai ter alta. Outras situações, a gente vai descobrindo ao longo do tempo e facilitando a vida dessas pessoas. Se são gênero não binário, se são gênero fluído, como é que elas se identificam? Quem são essas pessoas? E não é a gente que fala, é a criança ou o adolescente que se identifica. Essa identidade, essa identificação, como é que ela se dá? Ela é conflituosa ou é uma coisa mais espontânea? Depende da família, depende da criança. A identidade de gênero vai se dar em qualquer indivíduo da nossa espécie. Vai se dar. A questão é se vai ser aceito socialmente ou não. Se vai ter essa inserção social ou não. Tem muitas crianças que chegam e estão muito tranquilas na sua identidade de gênero. Tem pessoas que nasceram no sexo masculino e chegam como meninas e super bem resolvidas e estão na boa. E o contrário também. A gente também vê crianças que, por exemplo, nasceram no sexo masculino, têm essa identidade feminina, mas por medo de não ser amada pelo pai, pela mãe, medo de ser criticada na escola, de sofrer bullying, de ser reprimida, não vivencia isso de uma maneira saudável. E, se não vivencia isso de uma maneira saudável, isso vai ter repercussão no futuro. Essa é a base do estresse de minoria. A proporção de meninos e meninas de sexo biológico e transição é a mesma? não. Sempre é mais. Sempre foi e continua sendo nas pontas as crianças e os adultos que têm nascido no sexo masculino e têm uma identidade feminina. Isso é o mais comum. Meninos trans com diversidade de gênero ou adultos com diversidade de gênero, transexuais. nos adolescentes tem um fenômeno que tem acontecido e no ambulatório está meio a meio, está 50% e 50%. Tem muitas pessoas que nasceram no sexo feminino e na puberdade ou na adolescência se reconhecem como meninos. A gente está falando de uma população que sofre, que está exposta no meio social a repressão, a uma pressão muito grande, as crianças e os adolescentes a bullying, muitos adolescentes abandonam a escola pela mudança corporal, pelo bullying que sofrem, muitos fazem auto-lesão, pensam em suicídio, tem muita tentativa de suicídio e muito suicídio. Então, assim, a gente não está brincando com essa população. A gente leva muito a sério. Agora, a gente não é uma fábrica de mudança corporal. Só vai a mudança corporal, os recursos que a gente tem hoje em dia, quem tem indicação, quem os pais concordam e quem, o adolescente e tal, aprova também, também concorda com isso. Mas não é festa da banana. Não é uma criança que diz eu não quero jantar, eu quero comer chocolate. nós não estamos falando de vontade e desejo, nós estamos falando de uma noção de quem a pessoa é, a identidade dela. Sim, é um ambulatório, é um ambulatório, afinal de contas. Alexandre, como é que a pandemia se projetou sobre a comunidade trans? Olha... Vê que eu não paro metralhadoras giratórias de perguntas, né? Pode, pode perguntar, adoro falar do tema, então. Morris, assim, é muito cruel você morar em São Paulo, estar num apartamento, você ser trans, uma adolescente, uma criança, trans, preso, 24 horas, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, com a avó, sei lá eu com quem, é muito pesado isso. e aí o recurso que existe é a internet. Então, para a maior parte dessa juventude trans, a internet tem sido um recurso muito interessante e importante de contato. Agora, se alguém que tem uma questão, tem alguma questão psiquiátrica, psicológica, tem um transtorno de conduta, é Asperger, tem depressão, tem um transtorno de personalidade borderline, aí é muito complicada a vivência e o isolamento em que se coloca. Porque já estava isolado, aí vai ser mais difícil, porque vai ficar mais isolado ainda. Então, assim, a pandemia tem sido muito complexa para essa população, até porque está distante dos amigos, das amigas, quando tem, e quando não tem, fica mais solitário ainda. E eu acho que a pandemia vai ter uma repercussão na vida dessas crianças e desses adolescentes que a gente vai ver daqui a alguns anos. Porque levou uma parte da juventude e da infância dessas pessoas. E isso vai ter um preço. A gente vai ver daqui a pouco. por enquanto, as coisas, São Paulo está voltando a uma vida mais ou menos normal, a terceira onda está aí, mas não está, ninguém entende direito a evolução desses aumentos de casos que não está sendo como uma onda. Então, assim, tem uma série de discussões que a gente está enfrentando dentro da medicina, dentro da pesquisa, que a gente não sabe ainda. É uma coisa muito nova tudo isso. Mas, para a população trans teve uma repercussão, sim. Como é que a desigualdade social se projeta na comunidade trans? Olha, aí nós estamos falando de Brasil, né? É assim, quem tem grana no Brasil tem acesso a alguns recursos que quem não tem dinheiro não tem. Depende do SUS público, depende do serviço público de maneira geral. Então, assim, lá no ambulatório, ouvi de uma deputada estadual outro dia que a gente só atende privilegiados, que a gente só atende população rica. Então, a gente nem faz pesquisa direito, a gente só atende, eu queria que ela voltasse para o ambulatório e visse a população que a gente atende. A gente atende adolescentes abrigados, população da periferia que tem dificuldade de chegar até o Instituto de Psiquiatria, mas chega, vai, se esforça pelos filhos. A gente atende população que tem um rendimento financeiro muito maior de uma classe socioeconômica privilegiada. A gente atende a população brasileira que mora na cidade de São Paulo e, muitas vezes, do Brasil como um todo. A gente tem atendido cada vez mais famílias de outros estados, porque sabe da existência do ambulatório, não tem no estado de origem, então vem para São Paulo de ônibus, de avião, usando o TFD, o tratamento fora de domicílio que o SUS existe, dá a margem a isso, mas chega até o ambulatório. E aí a gente tem que propor um programa específico, um projeto terapêutico específico para aquela família e para aquela criança. mas a gente atende. A gente tem um retrato do Brasil. Quer dizer, é, exatamente, tem as pessoas, a concentração de renda, mas é mais fácil ser trans entre os ricos do que entre os pobres? Essa é uma pergunta legal, Morris, porque, assim, você tem acesso a mais coisas. Se você insistou isso dentro de você, porque você vem de uma família muito rica, mais retrógrada e repressora, você pode viver isso, pode ser muito ruim, mas você pode viver essa verdade quando você é um pouco mais velho, é um pouco mais velho. Ah, tá. Então tem muitos adolescentes que têm a questão trans e escolhem fazer, por exemplo, intercâmbio no Canadá, que é o país, hoje em dia, a meca de gênero do mundo, porque é um dos países mais desenvolvidos. Toda cidade tem um centro que trabalha com gênero, as escolas têm os comitês. Ah, interessante. Então, assim, no Canadá faz a transição. Saiu daqui como uma filha e retorna como filho, ou o contrário. Então, assim, isso é muito interessante, mas aí você precisa ter uma situação financeira que promova isso. Mas, assim, o sofrimento é muito parecido. O que tem e que isso é pesado é o sofrimento social por ser preto, por ser pobre, por ter uma mãe que sai de casa às quatro horas da manhã e volta às sete horas da noite e você tem que cuidar dos seus irmãos. E esse é um outro tipo de sofrimento social, mas isso é cara do Brasil. Situação socioeconômica da maior parte da população em que a pandemia piorou muito. Perda de emprego, não tem condições de se alimentar adequadamente, as pessoas vão parar na rua, famílias inteiras. Então, assim, isso é uma realidade que a gente enfrenta lá. Então, assim, se você tem grana, não necessariamente você vai ter maior acolhimento, mas você tem recursos para facilitar a sua vida. Alexandre, uma dúvida técnica a mais, porque aí a gente fala, no momento você fala assim, os trans e os travestis. As travestis. As travestis, desculpa. Os trans e as travestis. Por que você colocou junto? Por que não é o mesmo nome para todos? Por que você colocou dessa maneira? Essa é uma grande discussão, porque existe, por exemplo, lá fora, os travestis. aqui no Brasil começam a sair da invisibilidade os travestis, que são indivíduos que têm essa identidade, pedem para ser reconhecidos nessa identidade. Aqui no Brasil, como na América Latina, é muito mais comum as travestis. Nasceram no sexo masculino, mas têm uma identidade feminina, mas não querem a transformação total. Ah, não querem a transformação. Não. Aí são as travestis. Porque usam o pênis, têm prazer no pênis, mas querem mamas, querem a identidade feminina. Agora, tem algumas travestis que pedem para ser chamadas como os travestis. Então, assim, é uma questão muito mais de nomenclatura do ativismo do que para a gente, na realidade. Na realidade, toda essa população é considerada transgênero, que é um termo guarda-chuva. Transsexuais é uma forma de expressão. Travestilidade é uma forma de expressão. Gênero não binário, gênero fluído. Aí tem toda essa população que fica sob esse guarda-chuva da denominação transgênero, que foi abreviado para trans. Então, muitas vezes, você ouve as pessoas falarem da transexualidade como um fenômeno mais amplo, incluindo travestilidade, questões de diversidade, de gênero. Mas, assim, a gente mantém a transexualidade para aqueles indivíduos, para aquelas pessoas que saem de um polo para outro. e aí, no meio disso, desse polo, tem várias expressões. Várias expressões. Certo. Várias. Entendido. Finalizando aqui a conversa, Alexandre, no que diz respeito à conscientização como um todo da sociedade, para o trans também está ficando melhor? a gente está encontrando mais espaço de expressão? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, sim. Não é o ideal. A gente fala da zona de rodízio. Essa zona de rodízio está sendo muito mais inclusiva para a população transsexual. A gente teve muitas iniciativas da prefeitura, na época do Haddad, do governo do Estado, nas sucessivas gestões do PSDB, algumas boas iniciativas para a inclusão da população transgênera. Mas eu estou falando da cidade de São Paulo. O resto do Brasil é uma realidade muito dura para a população transexual e transgênera. É muito dura. Eu acho que um dos caminhos que ainda restam é o da prostituição para conseguir uma fonte de renda e uma certa inserção social. Mas prostituição deveria ser escolha, não o possível para essas pessoas. Entendeu? Sim. Então, assim, o Brasil é muito desigual. Essa colcha de retalhos, esse mosaico que é esse país é assustador e, para a população trans, para a população transgênera, é muito mais violento nesse sentido. E aí entra a questão das mortes, da idade dessa população. Então, São Paulo, eu posso dizer, está muito melhor do que já foi. ainda não é o ideal, mas a gente consegue muitas coisas. Trans nas universidades públicas, fazendo mestrado, fazendo doutorado, se tornando professoras, professores, entrando nas pesquisas, dando aula, sendo profissionais liberais, conseguindo empregos. isso é uma grande conquista e eu acho que é uma grande vitória para São Paulo, para o Estado e para o Brasil como um todo. Porque daí a gente passa a ser esse país que recebe seus cidadãos, não exclui por conta de algum desígnio mental obtuso que decide o que é certo e o que é errado. Mas a gente trabalha com a diversidade, com as diferenças. Legal, esse é o caminho.